Sinta a raiva. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você é simpatizante, quer dar os primeiros passos, não tem grupos budistas na sua cidade, você não quer começar a aprender o budismo sozinho, quer ir em grupo, muito mais fácil, muito melhor, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Se você quiser participar do clube do livro, eu montei um clube do livro chamado Comunidade, Livro em Ação, também vai ter um link aqui embaixo, é só você clicar e dar uma olhadinha. Essas duas comunidades podem te ajudar demais, são online. Bom, eu achei, é isso mesmo que você leu, sinta a raiva. Aí você pode, poxa Léo, mas o budismo não ensina sobre a raiva que não faz bem, é uma emoção negativa? Sim, ensina. O que eu vou compartilhar com você hoje é um trecho de uma palestra, eu vou ler a nota do editor de um livro que o Dalai Lama deu uma palestra e pegaram o conteúdo e fizeram esse livro e colocaram esse nome, sinta a raiva. Eu achei tão interessante porque geralmente a gente vai estudar o budismo e a raiva é uma emoção muito, muito tóxica, muito destrutiva, poderosa, porque ela te dá muita energia, mas muito destrutiva. Tanto é que se você for ver em filmes, né, tipo Star Wars e outros filmes, eles usam o ódio, a raiva, até outros filmes, desenhos e tudo mais, mas quando a pessoa quer ter mais poder, ela tem que desenvolver o ódio dentro dela, a raiva. Então é uma emoção muito poderosa e destrutiva. E eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo aqui da nota do editor desse livro. O nome do livro chama Sinta Raiva. Ele fala assim, Parece antiético usar a palavra raiva e Dalai Lama na mesma frase e principalmente no mesmo livro. Afinal, os ensinamentos de vida do Dalai Lama dizem respeito ao cultivo do amor e da compaixão. Mas, independentemente do que tem a dizer sobre como evitar a raiva, ele também reconhece que essa é uma parte inevitável da condição humana. E aí, de acordo com o Dalai Lama, de modo geral, E aí o Dalai Lama diz, De modo geral, se um ser humano nunca demonstra a raiva, acho que há algo de errado. Ele não está bem da cabeça. E aí o editor continua, A raiva, quando não é reconhecida e sim suprimida, pode nos destruir de dentro para fora. Mas existe uma raiva compassiva, usada não por arrogância, mas para proteger os outros. No mundo em que vivemos, há muitas coisas dignas de raiva, Injustiça, desigualdade social, econômica, racismo, ignorância, e por aí vai. Esse livro está aqui para lhe dizer, Sinta a raiva. Uma vez que reconhecemos a raiva, Como a contemos, como a manifestamos, como reagimos a ela, Poderemos transformá-la em uma ação compassiva. Só depois disso poderemos trazer amor, paz e cura ao mundo. Então olha que interessante essa coisa da raiva. Eu gostaria de começar, Eu quis trazer primeiro essa base para a nossa conversa de hoje. Eu estou aqui no seu ouvido, Compartilhe, tem pessoas que usam para correr. Hoje uma policial, o capitão Nara, Ela é da polícia do Ceará, Eu achei muito interessante isso, Eu estou até comentando aqui, Ela mandou uma mensagem falando que ela fez um stories e colocou assim, Podcast da corrida matinal, Dois em um, ou seja, fazendo duas atividades em uma só, Aproveitando o tempo, né? E achei isso muito interessante, Isso me deu um insight, Eu falei, olha que interessante, E olha como é legal, né? Como eu falo de coisas intrínsecas, humanas, Questões humanas, Às vezes apego, raiva, uma série de emoções, Isso atinge qualquer pessoa. Não importa a profissão, Não importa, Ah, eu sou advogado, Ah, eu sou estudante, Ah, eu sou gari, Ah, eu sou mestre de obras, Não importa qual a profissão, Qual a classe social, Qual o status, Não importa nada disso, Isso é irrelevante, Porque o budismo, Ele vai nas questões humanas, E um ser humano, Ele pode ser qualquer coisa, Então, As pessoas tendem a pensar, Que raiva, Apego, Uma série de emoções negativas, Elas não podem se manifestar, Numa pessoa que, por exemplo, É budista e pratica meditação, Eu queria começar por aí, Se você pensa que um budista, É um robô, Eu já falei isso no podcast, Mas vou repetir, Repetir, Repetir uma série de coisas, Budistas não são robôs, Budistas não são robôs, Budistas são seres humanos, Que tem emoções, Só que o budismo, As meditações e as práticas, Nos ajudam no que? Nos ajudam a não ser dominados, Pelas coisas boas e ruins, Dentro de nós, O nosso lado negativo e positivo, Nós, Todos os seres humanos sentem raiva, Inclusive, Então, Quando nós sentimos raiva, Um ponto é sentir, Nós somos seres humanos e vamos sentir, Mas como praticante budista, Nós vamos aprender a sair da raiva De uma forma mais rápida, Se você estiver treinando também, Sua mente. Então, Esse é o primeiro ponto que eu acho que é, É muito fundamental entender, Budistas sentem raiva. Então, O que o Dalaim Lama está querendo dizer aqui, É assim, Você pode sentir raiva, Você pode sentir orgulho, Apego, Sinta, Porque você é ser humano, Mas, Ao praticar meditação, Ao compreender o que você sente, Ao compreender como é que a raiva surge, Como é que você reage, Como você lida, Como você, Se você devolve isso para os outros, De onde vem a raiva, Isso depende do nosso, Do treino da nossa mente. Ah, Léo, Como é que lida com a raiva? De algumas formas, Por exemplo, Às vezes a gente tem raiva de uma pessoa, E, Nós, Não compreendemos muito bem o outro. Então, Falta um pouco de compaixão. O que é compaixão? O budismo tibetano, Ele tem uma definição que eu gosto muito. O budismo tibetano diz que, Compaixão, É o desejo, É desejar, Que o outro, Não sofra, E supere as causas do sofrimento. Então, Você olha ao redor, E está todo mundo sofrendo. Começa a conversar um pouco com as pessoas, E pergunta, Porque geralmente, Com as conversas mais rasas, Você pergunta, Como é que você está? A pessoa está bem. Não é, Não está bem. E depende, Porque tem pessoas que conseguem, Expressar isso, Conversar com outras pessoas, Tem pessoas que são mais reservadas, E está tudo bem, É normal isso. Então, É importante, Nós não acharmos que o ser humano não vai sentir raiva. Ah, um padre sente raiva? Claro que sente. Um papa sente raiva? Claro que sente. Um mestre budista sente raiva? Claro que sente. Porque antes de qualquer título, É um ser humano. E faz parte da natureza humana, Manifestar emoções boas e ruins. E o outro ponto que eu queria falar sobre a raiva, Então, a primeira coisa, A gente, Que eu acabei de comentar, É sobre a compaixão. Então, Para combater a raiva, Um dos aspectos que podem ser usados, Um antídoto, É a compaixão. A outra forma de lidar com a raiva, É a própria meditação. Porque quando você sente raiva, Se você não medita, Você é dominado pela raiva. Você nem se dá conta que a raiva está começando dentro de você. Já quando você medita, Com regularidade, Você começa a observar a raiva surgindo dentro de você. E quando você tem alguns segundos, Você pode tomar algumas atitudes. Por exemplo, Se você sente a raiva, Você pode pegar e sair. Sai em silêncio. Não sabe lidar com aquilo? Sai de perto. Por exemplo, Quando nós não meditamos, Tem até uma, Uma historinha bem rápida, Que eu acho bem interessante, Que é assim, O aluno chega para o mestre e pergunta, Mestre, Quando eu estiver com raiva, Qual mantra eu uso? Aí o mestre responde, Meu filho, Se você lembrar de mantra na hora da raiva, Pode ser qualquer um. Isso significa o quê? Você não vai lembrar de mantra, De nada na hora da raiva, Porque a raiva te consome. Ela te domina rapidamente. Você sente raiva, Aquilo aumenta, E você entra naquilo, Você ferve por dentro, Depois é de fiar, E depois não tem como sair. Depois é, Aí só, Só os budas vão saber o que vai acontecer. Assim, Para não falar, Só Deus sabe o que vai acontecer, Só o buda sabe o que vai acontecer. É uma brincadeira. Então, Não adianta achar que você vai ter, Se não praticar e não domar a sua mente, Por isso que a meditação é extremamente importante. Você vai ganhar um tempo. Quando você ganha tempo, Segundos dentro de você, Três segundos dentro de você, Já é uma grande coisa. Você pode sair de perto, Se você não souber lidar, Você pode ficar em silêncio, Você pode praticar paciência. Tudo é difícil. Ah, Léo, Mas é difícil. Falar é fácil. Então, Vamos começar a tentar, Porque ficar falando que é difícil, Não vai ajudar também. Às vezes eu posto uma coisa, No Instagram, ArrobaSobBudismo, Aí alguém comenta assim, Nossa, Mas é fácil falar, O texto é muito bonito, Mas na prática, Meu filho, Então o que você está fazendo, Que você ainda não está praticando, E está reclamando aqui no post? Eu não comento isso lá. Mas às vezes eu penso isso. Você está reclamando, Gastando sua energia, Reclamando, Que, Ah, E não é fácil, Mas não tem nenhum lugar escrito, Que é fácil. Eu não vi nenhum lugar, Eu nunca escrevi assim, Olha, Pratique isso aqui, É fácil. É difícil, Faz parte. Agora, Se você gastar, Ao invés de você gastar a sua energia, Tentando praticar, Não, As pessoas ficam lá reclamando, Ah, Mas é difícil, É. O sensei até comenta uma coisa assim, Sem esforço, Com esforço, Você não chegará a lugar nenhum. Sem esforço, Pior ainda. Então é isso, Se você tentar, Pode ser que até você não consiga, Mas tenha paciência, Que dá certo uma hora. Agora, Se você ficar reclamando, Nem tentar, Aí que você não vai conseguir mesmo. Então é importante, Extremamente importante, Que você gaste, Use a sua energia para, Energia assim, Trabalhe, Medite, Estude, Pratique, Para aplicar isso. Ou pratica a compaixão, Ou a meditação. A meditação também vai desenvolver um olhar de compaixão. Então, Na verdade, A primeira coisa que eu recomendo é começar a meditar, Para lidar com a raiva. Você vai ter compaixão, Vai se colocar no lugar dos outros, E em algum momento, Se você for explodir com alguém, For estourar, Você pensa, Poxa, Mas todos nós estamos sofrendo. Às vezes essa pessoa fez isso, E eu estou bravo com ela, Mas na verdade, Eu também não estou bem. Ninguém está bem. Então, Eu vou tentar entender a pessoa. Talvez ela só precise de um pouquinho de paciência. É importante a gente desenvolver um pouco de compaixão, Porque está todo mundo no mesmo barco. Ninguém está tão bem assim, Quanto a gente vê no Instagram. As pessoas viajando. Por exemplo, Às vezes as pessoas mandam mensagem no direct do Instagram, Arroba o seu budismo, Assim, Nossa, Eu estou com isso, Estou com tal problema, Estou com um problema assim, Em minha cabeça. Esse eu psicólogo e remédio. Aí eu entro no perfil da pessoa, Para dar uma olhada, Aí tem lá viagens, Fotos rindo, Maravilhosa, Rindo com os amigos. Mas por dentro está todo mundo quebrado. Eu acho que essa é uma boa palavra para ilustrar. Todo mundo por dentro está quebrado, Mas aí você para fazer uma média com a sociedade, Com as pessoas, Para você não falar que está tão mal assim, Aí o que a gente faz? A gente vai lá e fica postando um monte de foto bonitinha, Sorrindo. Não estou falando para ninguém postar foto triste aqui, Querendo, É, Sei lá, Expor só as suas dificuldades, Seus sofrimentos, Não é isso. Mas é, Às vezes também, Falar que não está tudo bem. Falar um pouquinho que, É, Nós somos seres humanos, Nós estamos tentando, É importante. Não ficar só nesse raso, Tentando mostrar que está tudo bem o tempo inteiro. E aí também, Eu sempre recomendo, Às vezes a gente tenta praticar esses ensinamentos sozinho, Aí tenta, Ah, poxa, Eu tentei meditar, Eu tentei estudar, E não consegue. Aí o que eu recomendo? Eu tenho duas recomendações agora. Antes eu tinha só a tutoria para compartilhar. Então, Eu tenho uma comunidade online, Que é a Tutoria sobre Budismo, Justamente para simpatizantes, Pessoas que moram longe, Não tem centros budistas na sua cidade, E praticar. E aí quer aprender sobre as diferentes escolas budistas, Quer aprender meditação do zero, Quer praticar meditação em grupo, Tem a Tutoria sobre Budismo, Que é o primeiro link aqui da descrição desse podcast. Ah, Léo, Sei lá, Não gosto muito da tutoria. Montei um clube do livro. Muitas pessoas, Qual livro que eu começo? Por qual livro eu estudo? Aí tem pessoas que, Eu recomendo os livros, A pessoa estuda e fala assim, Ah, mas eu não consigo entender alguns termos, Eu não consigo ver a aplicabilidade disso na minha vida. Então, a comunidade online, Chamada livro em ação, É para a gente aprender a colocar esses ensinamentos no dia a dia, De forma prática. Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? São encontros, Não são aulas, Porque a gente estuda em grupo. São aulas pelo Zoom, Você pode, A gente tem uma hora, Eu leio o trecho do livro, E aí eu compartilho, Um pouco da minha observação, O que eu tenho para compartilhar, Do que eu entendi, E outras pessoas também podem, Vamos dizer, Levantar a mão, Na aula, No encontro online, Eu falo aula porque tem a tutoria, A tutoria é aula, E são monges e mestres ensinando, A comunidade livre em ação, É um encontro nosso. Então, Quem quer ir em grupo, Não quer ir sozinho, Às vezes não consegue estudar com regularidade, Tem a comunidade online, Livro em ação, Que está o segundo link aqui na descrição desse podcast, Para quem às vezes gosta de estudar por livro, Gosta de estar em comunidade, Gosta de, Sabe, Não quer ir sozinho, É tão legal, Porque aí entra, Cada um vê o rosto do outro, A gente conversa, Não, É tão rico, É tão bom, Sabe, Eu gosto tanto assim, De compartilhar isso, Por isso que eu montei essa comunidade, Pela necessidade de pessoas que gostam de ir em grupo, Que é estudar livros, Que é aprender através dos livros e tudo mais, Então tem essas duas opções, Isso aí na descrição desse podcast, Espero que o conteúdo desse podcast te ajude, Se você quiser dar um passo a mais, Tutoria sobre budismo, Para quem quer aprender sobre as escolas, Ter aula com os monges, E comunidade Livro em Ação, Para quem quer aprender através dos estudos, De livros budistas, De vários mestres diferentes, Então um grande abraço, Até o próximo podcast, Iluminação Diária.